Hoje você não tá mais trabalhando na área da saúde, né? Você deu uma pausa depois do BBB. É, eu dei uma pausa após o BBB, esse momento de pandemia, de entender tudo que tá acontecendo. Aí me senti com muita vontade de voltar a atuar agora quando teve a crise e o colapso em Manaus. Eu falei, não, eu não posso deixar de ajudar de alguma forma. A gente começou ajudando a comprar cilindro de oxigênio, o pessoal da mídia. A gente fez uma força tarefa, assim, bem legal. Conheci bastante gente. Gente, falei até com o Luciano Huck por WhatsApp. Ô, me ajuda a comprar oxigênio aí. Mas foi muito legal. Bruno Galhaço, Gadu. Fiquei super amiga da Maria Gadu depois disso. E aí eu comecei a falar, mas como médica eu quero ir também. E aí eu fui, fiquei 10 dias porque... Ah, você foi também? Eu fui pra linha de frente, fiquei lá 10 dias. Porque consegui conciliar, né? Tipo, eu tava lá 10 dias, mas teve dia que eu cheguei do hospital, fiz toda a minha higiene e fui produzir algum conteúdo. Que o pessoal daqui de São Paulo tava me cobrando, sabe? Então, é um momento que tá muito difícil, assim, voltar 100%. Mas esses 10 dias, assim, serviu pra eu dar uma respirada do ponto de vista médico, assim, que eu me cobrava muito, sabe? Nessa pandemia de ajudar do ponto de vista profissional mesmo. E agora eu tenho novos projetos em relação à medicina. Tenho vontade de criar minha própria ONG, assim, e ajudar em relação às cirurgias mesmo. Em cidades que têm demanda reprimida de cirurgia, de pequeno porte. É, algo assim. É que nesse momento com pandemia é tudo mais difícil, né? De você estabelecer a logística disso. Então, tá tudo ainda engatinhando. Mas eu tenho muitos planos em relação a isso. Demais. Demais.